Saltou-se o poeta Pinte outra vez Veja, veja Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus, tenha fé na vida Pinte outra vez Pois a água viva ainda está na fonte Você tem dois pés para cruzar a ponte Vai, vai, nada acabou Levando sua mão sedente e recomece a andar Não diz que a cabeça aguenta se for separar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailando no ar Vai, vem, vem Vem lá Basta ser sincero e desejar profundo Vai, vai, você Você será capaz de sacudir o mundo Vai Tente outra vez Tente, tente Levando sua mão sedente e recomece a andar Ei Não pense que a cabeça aguenta se você parar Não, 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 não Há uma voz que canta Há uma voz que dança Há uma voz que gira Bailando no ar Vem casar Beija Não diga que a canção está perdida Tenha fé em Deus Tenha fé na vida Vai Vem Toda vez Pede outra vez Tente 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 outra vez